que analisa algumas das razões pelas quais o brasileiro lida historicamente dessa forma, com a sua historiografia. Porque desde quando somos assim, vem desde a colônia, quais são as raízes desse modo de a gente se relacionar com o nosso passado? Eu acho que essa coisa de baixa autoestima mesmo, da gente não se levar a sério, sabe? É um pé no saco tudo isso, viu? Eu acho muito chato. Não é brincadeira, eu acho tudo isso muito chato, mas muito chato mesmo, viu? É terrível isso. Mas deixa eu colocar aqui algumas notícias que pintaram hoje. A primeira que eu fiquei sabendo foi a seguinte, a Hebe Camargo está negociando o novo contrato dela com a Rede TV. Não, com a Rede TV e o SBT, né? Os dois são candidatos. O SBT, o Silvio disse que as portas estão abertas para ela, quando ela quiser. Porque a Rede TV que você viu, ela falou assim que ela não vai entrar num leilão com a SBT. Exato, exato. Se a Hebe quiser sair... É, mas a Rede TV está oferecendo a ela um contrato que seja 50% menor do que aquilo que ela ganha atualmente. O que vem a corresponder, mais ou menos em termos reais, àquilo que ela ganhava quando ela saiu do SBT por oferecerem isso. Então, não tem muita lógica ela aceitar. É, é uma coisa meio maluca. Bom, fora isso, eu recebi hoje uma notícia que a Kate Perry, inclusive está aqui no Brasil, né? A Kate Perry, né? Parece que está aqui no Brasil, né? A Kate Perry fez uma confidência para a Us Weekly, dizendo o seguinte, que quando... Toda vez que ela tem que entrar em cena, ela fica muito nervosa, né? E aí, ela tem vontade de fazer xixi. Mas, às vezes, o camarim é muito longe. Esse é o nosso problema. Pois é. E aí... Você tem que entrar no pau. O que é que faz? Tem um cara, um pau mandado dela, que carrega um balde, que é só dela. Ah, vai. Isso não pode ser verdade. Meu Deus do céu. Foi ela que falou, não fui eu, né? Se eu dissesse que mijam atrás do pau, todo mundo ia dizer que porco. Agora, a Kate Perry pode, né? É, ela pode. Então, aí eles colocam o balde. Não pode. Colocam o balde atrás do cenário, segundo ela, não tenho nada com isso, e ela vai lá e... Né? Pronto. Agacha. Então. E faz. Urinal popular. Todos nós aqui já estivemos em palcos, pelo que eu posso notar. Você já mijou em balde atrás do cenário? Não. Mas que eu tive vontade de... Eu tenho vontade? Não, pelo menos. Porque, às vezes, não dá. Você está fazendo um espetáculo, você não sai de cena o tempo inteiro. Não dá. Ou, se você sai de cena, dá para você sair e entrar em cena. Exatamente. Não tem como. E em cena, Cláudio? A vontade? Não, fazia em cena. Não, não. E só o Ronaldinho? Só o Ronaldo Fenômeno fez aquela partida da seleção brasileira. Porque eu, antes de entrar aqui no estúdio, já fui ao banheiro. Pô, ainda bem. Estou tranquilo. Estou começando a olhar aqui. Eu estou tranquilíssimo. Tinha que fazer um balde aqui. E você, Alê? Ah, meu Deus. Dentro do violão. Não vai me dizer que você já se mijou em cena. Não, não. Na época do rock, que o show é um pouco mais livre, eu cheguei a parar no show para ir no banheiro. Cara, super romântico. Canta, Walter Santos e fez xixi em cena. Na época do rock, que o show é um pouco mais livre, eu cheguei a parar num pub, o show, para poder ir no banheiro, que eu não aguentava mais. Bom, melhor do que... Não tem que parar, né? Não teve jeito. Tem que parar ainda. Claro que alguns ídolos do rock que tiraram para fora e fizeram em todo mundo que estava lá embaixo, né? Olhando o show. Vamos ver um pedacinho da gravação que nós temos aí com o Alê Vanzela? Pode ser? Pode rodar? Então, por favor, Cris, pede para rodar o Alê Vanzela para a gente ver aí o Alê em cena, se ele está fazendo ou não o xixi ali atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. And kiss me, and kiss me later. Tá aí, tá aí a revisão. E é embossa, né? Essa música é embossa. Bem embossa, né? Essa música, originalmente, era isso aqui, ó. Que foi a que eu toquei antes. Aí você comecei... Se você quer brincar... Estou sofrendo! Ele entrou certo. É como tudo fica bom embossa. Não diga. É, exatamente. Tudo fica bom embossa, se você fizer embossa. E transpus pra embossa, achei o caminho na embossa. Essa música é de 2004. Ficou uma leitura muito bonita. Muito legal. Eu não escuto mais ela do outro jeito agora. Primeira, segunda, relativa menor, voltou, né? Terceira, foi. É isso aí. Maravilha, maravilha, maravilha. Mas olha, gente, o que você queria mostrar no bom sentido? O que você queria mostrar? No bom sentido, uma obra minha. Uma obra sua. A obra no bom sentido. Tenho certeza, pô! Na realidade, eu queria só mostrar as capas dos meus três livros anteriores. E onde é que estão? Que estão com a Cris. A Cris vai ser generosa com a gente agora. Entra com fone tudo, por favor. Sua presença é sempre maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada. Pronto. Obrigado, Cris. Esse é o perfil da atriz e diretora, Imara Reis. Imara Reis. Aqui, Imara. Em 2010 e a gente fez o lançamento na Cinemateca em 2011. Até o Cláudio tava presente. Aham. Tá aqui. Esse é meu primeiro livro de poesias. Que foi a minha... Impressões. Do Tiago Bechara. Poesias. Que foi minha estreia na editorial há dez anos atrás, né? Por incrível que pareça. Dez anos? Eu tinha quinze. E esse é meu segundo livro. Você tá muito velho. Eu sou um senhorzinho. Você sabe que são só uns patrícios, né? Encenações. Pechara. Os meus avós eram libaneses também. Tanto de pai quanto de mãe. Precisamos depois descobrir. Ok. Comer um charutinho de folha de ouro. Comer um charutinho de vizinho. Isso. Não, aí não para mais, né? Aí não para. Não, porque libanês, quando começa a comer, vão te contar. É verdade. A mesa é o nosso ponto de união. Eu sempre fui muito, muito amigo de um cara maravilhoso chamado Samira Shoa. Que foi um irmão mais velho para mim durante grande parte da minha vida. E cada vez que eu ia jantar na casa do Samira, eu passava uma semana antes sem comer, que era para poder aguentar o jantar. Claro. Uma atitude sábia. Ele botava aquela mesa imensa. Aí ele olhava, os convidados chegavam, sentavam e diziam, não vai dar. Aí ele ia para a cozinha e preparava uma macarronata. Mas ele era italiano ou árabe? Não, pois é. Mas eu ia falar agora. Nessa hora, bicho. Nessa hora, foi lá. Falia tudo, né? Um quimbe de bandeja, umas espirras. Não, isso tudo já estava. Ah, já estava. Mas na opinião dele não ia dar. Aí ele reforçava. Uma macarronata. É. E se fosse o caso com uma feijoada? Que ele se esmasse na hora. Bom, o importante é comer. Querido Samira Shoa. O importante é comer. O importante é comer. Ele era versátil também. Não, ele é fantástico. E só para terminar, esse segundo livro de poesias, eu tenho... O Encenações, né? O Encenações, eu tenho a honra de ter o prefácio escrito pelo Heródoto Barbeiro. Eu queria deixar aqui o meu abraço e a minha gratidão. Ele foi feito em 2004, esse livro. E o gesto que eu tive do Heródoto foi uma prova de humildade, de carinho. Eu era um absoluto anônimo. E ele foi de uma humanidade comigo e me disse, olha, um dia alguém me ajudou a começar e eu me sinto na obrigação de ajudar também. Que bacana! Então, eu não quero nem ler o seu livro para dizer sim ou não. Eu vou fazer a tua apresentação. E ele me decifrou no texto dele. Então, realmente, é uma pessoa pela qual eu tenho um grande carinho. E vou aproveitar que eu estou agradecendo o Heródoto e queria mandar dois abraços especiais. Por favor. Primeiro para a Neuza, que é uma pessoa queridíssima, que ajudou a me criar, uma pessoa que mora no meu coração e que hoje está fazendo aniversário. Então, parabéns, Neuza. Parabéns para a Neuza. Muito de bom para você. Beijão para a Neuza. Parabéns para a Neuza. E a outra pessoa, Denise Delvecchio, uma grande amiga minha, uma pessoa que me ajudou muito, que acreditou em mim e sem a qual talvez eu não estivesse fazendo as coisas que eu estou fazendo hoje. Então, um beijo imenso para Denise Delvecchio. É isso aí. Gente, eu queria dizer que o Cláudio Cury, nosso querido Cláudio Cury, que está completando 30 anos de carreira aqui no nosso programa, né? É uma honra. O que nos deixa muito satisfeitos. Estou feliz também. O Cláudio Cury pode ser acessado através do endereço eletrônico www.gabrielmendonça.com.br. É isso, né? Então, o Tiago Bechara, o escritor Tiago Bechara, que fez esse livro magnífico sobre A Vida do Escados Paraná, o Boêmio do Leite, pode ser acessado através de Tiago Bechara. Tiago com TH. Tiago Bechara, do jeito que está aí na sua telinha. Tiago Bechara. Exatamente. Arroba.ig.com.br. Para trocar ideia comigo, para comprar o livro. Isso aí. Para me xingar, para dizer que me detestou. Então, e o Ale Vanzella, esse fantástico cantor, esse compositor, esse bossa novista, né? De... do século 21, que é uma coisa maravilhosa. E com quem eu descobri que tenho afinidades musicais. Aí, olha que coisa. É boa, é? Ótimo. Pô, você tem idade, seguramente, para ser meu filho do meio. Porque meu filho do meio tem 29, né? Ele tem 28, né? Então, Ale, um grande abraço para você. Obrigado. Foi fantástico ter você aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Achei muito legal. O Ale, o endereço do Ale é www.alevanzella.com.com e o telefone 011-5042-3555. 5042-3555. Gente, quero agradecer muitíssimo a presença de todos, viu? Muito obrigado a vocês. Obrigado, eu agradeço. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu queria também, quem quiser saber mais sobre minha carreira, é só acessar minha página no Facebook. Sim. Tem tudo lá. No Facebook, o Cláudio Cury está lá. Está lá. Está para saber da minha carreira. Já tem. Preciso só te passar o serviço do lançamento do meu livro. Tá. Fala. Eu sou uma pessoa leviana. Estava esquecendo desse detalhe que é o primordial. Fala. Dia 24 de agosto, nesse mês. 24 de agosto. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Livraria Cultura Conjunto Nacional. Loja de artes a partir das 19h. Das 19h às 21h30. Que hoje é um point, né? São todos convidados. Livraria Cultura, né? Obrigado. Olha, e muito obrigado a todos vocês, inclusive que vieram assistir o programa aqui. Nosso público imenso. Nomeando a todos. O Jaime Bechar, o Gabriel Mendonça, a Lu Barbosa, a Michele Vazá. Todos eles vieram aqui hoje. Todos aparecendo. Não é brincadeira não, viu? Muito obrigado. Obrigado equipe. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado a você que esteve presente a mais nesse encontro nosso do E10. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, tem mais. A gente vai se encontrar novamente com novos convidados, com novas ideias, com novas histórias. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Grande abraço. Beijo grande. Tchau. 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 Tchau.